É, começando com o Eu Nunca Guido Pé, deixa eu achar aqui, é, Mestre Cami, grande Mestre Cami me perguntou, eu nunca passei no Xerecard, você sabe o que é Xerecard? Ah, eu já passei, é que eu vou pagar, bebe e conta a história, dá a bola, tem que contar, tá, então tem que ser Eu Nunca, é, tem que ser Eu Nunca, é, mas conta, dá um contexto, vai, da vez que você passou no Xerecard, explica pra gente, Não, é isso, é que assim, a pessoa tinha coisas que me atribuíam, e aí eu tinha coisas que atribuíam a ela, e a gente se atribuiu, entendeu? Não, calma, o Xere, você sabe o conceito do Xerecard? O Xerecard é o seguinte, você tem uma conta pra pagar, você tem, você, vou pagar a conta, isso, aí você só, perguntar que você não tem dinheiro, Não, não, essas coisas eu sempre tive dinheiro, porque eu sempre fui trabalhadeira, tá, teve algum episódio, teve algum episódio que você tinha que pagar, você falou, então, moço, bola Ah, não, 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 isso não, então não foi isso, não, eu sempre fui muito trabalhadeira, sempre tive dinheiro, porque eu sempre trabalhei muito, graças a Deus Eu sempre trabalhei também, mas eu ia pros camarotes lá, igual a música, né, pra ficar com os caras e... O você entrar no camarote de graça, é considerado Xerecard? Eu não sei, acho que pode ser, pode ser, pode ser, mas aí você foi no camarote e depois você deu pra algum carinha no camarote Eu sempre dava Eu não, porque eu não gosto de balada Mas pera, você dava porque você tava à vontade, ou você dava porque sabia que tinha que dar, não sei? Não, não, sempre tinha, era uma, ligava uma coisa na outra, né, também tinha uns homens que não dava pra dar Entendi Tu me dê na balada e tu sabe que eu tô trabalhando É só uma pessoa... Como é que é a roda? Mas agora, isso aí, não, até o Uber lá eu tive que pagar a corrida, né, ficava no carro O Uber? Podia ter, né, pedido de dinheiro, eu nem ia pagar, falava, gato, olha